Olá, bom dia pessoal. Chega mais porque tá começando mais uma semana e mais um Manhã Diversa. É muito bom ter a sua companhia com a gente nessa segunda-feira, dia 11 de julho. E bom dia pra você, minha companheira de todas as manhãs, Mariana Zacarão. Hoje chiquérrima. Você também, Roberta. A gente tá começando a semana em alto nível, né? Fala sério. As duas na beca, viu? Parece até que é dia especial. E olha só, é dia especial assim, mas a gente vai falar daqui a pouquinho disso, viu? Então bom dia pro pessoal de casa. Bom dia, Roberta. Mais uma semana e a gente tá como? Na beca, firme e forte aqui no programa. Trazendo muita informação e entretenimento de qualidade pra você aí do outro lado da telinha. A conexão 5G já é uma realidade no Brasil. O novo sistema já foi implantado em Brasília e em breve vai estar disponível em todo o país. Mas na prática, o que que muda isso, né? Na nossa vida? É o que nós vamos te contar no programa de hoje. E você sabia que o nosso corpo fala? E até denuncia quando a gente tá nervosa, ansiosa, estressada, interessada em alguém. Esse também vai ser um dos nossos assuntos dessa segunda-feira. E nós queremos, é claro, a sua participação com a gente aqui no programa pelo nosso WhatsApp. O DDD é 32, o número é 999397416. E segunda-feira também é dia de resenha esportiva com o Gabriel Luterbach. E claro, não pode faltar o Bora Rangar com o chefe Arthur Veloso, porque hoje ele tá numa cozinha um pouco diferente. É isso mesmo, Mari. Hoje a gente tá aqui na cozinha da padaria escola do Uniacademia. Ao meu lado aqui o professor Mário Aflísio, que vai ensinar pra vocês aí de casa hoje uma pizza diferente, fácil de fazer. E ó, com recheio marguerita. Bom demais, não tem erro. Por isso que eu e a Mari a gente tá chique assim pra receber o Arthur de volta e também pra homenagear o dia da pizza. Ou seja, esse programa tá ou não tá de arrasar? Então vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Vinheta já rolou, então tá na hora do quadro mais saboroso do Manhã Diversa. E nós vamos matar a saudade do nosso queridíssimo chefe Arthur Veloso, porque ele tá sim de volta. Então, bom dia Arthur, bem-vindo de volta. Que bom aqui te ter junto com a gente, não agora aqui no estúdio, né? Porque você tá em um lugar aí meio diferente, né? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Eu tô de volta, mas ainda não vi vocês, né? Rapidinho da TV ali. Já viemos aqui pra Uniacademia, porque ontem foi o dia da pizza. Essa semana teve o dia da panificação. Então a gente não podia deixar passar em branco essa data tão especial. E trazer o professor Malho aqui, que teve essa semana me substituindo lá na TV Diversa. Hoje aqui no Uniacademia eu vou só assistir ele que vai conduzir essa receita. Bom dia, Malho. Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, pessoal de casa. Prazer imenso estar aqui de volta com vocês hoje. Ainda mais pra falar de uma coisa que eu adoro, né? Então, Roberto. Hoje tem pizza no Bora Rangar. Bom demais, Arthur. Dia da pizza foi ontem, né? Então a gente não poderia deixar isso passar em branco. O chefe Malho esteve com a gente semana passada visitando a TV e agora você tá aí visitando ele. Nada mais justo, né? Então, Arthur, Bora Rangar. Bora ver essa pizza aí e matar a saudade de você aqui no nosso programa. Bora Rangar, então. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Hoje aqui na cozinha da padaria Escola do Uniacademia. Com o professor Malho aqui do meu lado. Vocês vão aprender em casa hoje a pizza marguerita. Só que essa pizza hoje, Malho, é uma pizza express. Uma pizza pra quem? Pra qualquer um fazer. A gente vai fazer rapidinho. Ensinar o pessoal de casa a fazer uma coisa que eles podem fazer no forno de casa mesmo. Sem problema nenhum. Rápido, fácil e sem sujeira. Poucos ingredientes pra caber no bolso. Poucos ingredientes, facinho, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou primeiramente, antes de passar aqui a bancada pro Malho, porque hoje, como eu falei, né? Eu vou ficar só assistindo aqui, conduzindo essa brincadeira e depois experimentar também, que é a parte mais gostosa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar os ingredientes aqui. Eu vou pedir pro Neto fechar aqui, ó. Na nossa bancada, a gente vai precisar de 177 gramas de farinha de trigo, 112 gramas de água, 4 gramas de sal, 2 gramas de fermento biológico seco, 4 gramas de azeite, que é mais ou menos uma colher de sopa, 4 gramas de açúcar, uma colherzinha de chá, e aí pra rechear, a gente vai usar 1 quarto de lata de tomate pelate, 2 xícaras de chá de mussarela ralada, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, pra gente temperar o molho, e aqui, né? Uma xícara mais ou menos aí de folhas de manjericão pra nossa finalização. Malho, vamos então, sem muita conversa, a gente já vai botando a mão na massa, e aí depois a gente vai contando as novidades aqui, porque eu quero saber um pouco desse ambiente que a gente tá aqui hoje aqui. Bora lá? Show? Vamos lá? Então, como o Arthur já falou os ingredientes pra vocês, a gente vai começar com a nossa farinha. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu fermento biológico seco e jogar aqui na farinha. Se tiver usando o fermento biológico fresco, não tem problema, se só tiver acesso a ele, tá tranquilo, é só usar o dobro da quantidade que o Arthur passou pra vocês. Esse aí não é o fermento de fazer bolo, né? Muito importante falar pro pessoal de casa. Esse fermento vem num sachêzinho, esse é o fermento de fazer pão, só que esse aí ele tá liofilizado, né, Marcos? Isso, exatamente. A diferença dele pro biológico fresco é só a quantidade de água que tem em um e tem no outro. Perfeito, aí se for usar o fresco... Usa o dobro da quantidade que passou na receita pra vocês. Então é isso. Show? Então aqui, ó, eu misturei o fermento já na farinha, eu vou entrar agora com o meu açúcar. Aqui, só um minutinho. O meu sal. Tem gente que fala, Amália, que não pode jogar o sal direto, assim, junto com o fermento biológico. Isso é mito? Esse é um dos grandes mitos da panificação. O fermento, ele não morre em contato com o sal. Se você quiser pensar dessa maneira, vamos falar cientificamente aqui, quando você mistura o fermento na massa e joga água, ela não dispersa todos os ingredientes ali, então ele vai estar em contato com o sal de qualquer maneira. Então se você misturar aqui e jogar o sal, não tem problema nenhum. Não pode você deixar de um dia pro outro em contato com o sal, porque aí qualquer coisa vai desidratar e vai morrer. Até uma quantidade absurda de sal também, né? Exatamente. Então não tem nada essa daí de falar que o fermento vai morrer. Bobeira. Então você misturou os secos aí, a farinha, o fermento, o açúcar e o sal. Exatamente. E aí tá dando aquela aerada, né, na farinha. Misturando pra deixar bem homogêneo aqui, pra na hora que eu entrar com a água ficar mais fácil de dispersar todos esses ingredientes. Perfeito. E precisa peneirar a farinha? Não, não precisa. Pra pão a gente não usa muito peneirar a farinha, não. Normalmente pra bolo a gente faz pra poder adicionar um pouco mais de ar, deixar um pouco mais leve, mas pra pão não tem necessidade, tá? Vou entrar com a água aqui e você tem algumas opções pra essa água aqui, ó. Você pode usá-la gelada, se você quiser que demore um pouco mais pra fermentar, ou você pode entrar com ela morna, se você quiser que fermente mais rápido. Pra fermentar mais rapidinho, a água é morna. Isso, exatamente. Beleza. Principalmente tá fazendo frio, né, Mário? Se quiser dar essa agilizada no trabalho, é legal. Dá essa mornada na água, porque aí a temperatura fria vai equilibrar e aí a gente vai fermentar rapidinho, né? Exatamente. Tudo depende também do tempo que o pessoal de casa tem pra poder fazer. Às vezes vai querer fazer rapidinho no jantar hoje, tá sem tempo, vai ter que ir no mercado comprar as coisas ainda, a morna água pra poder fazer. Essa pizza é tão rápida que se você tiver os ingredientes em casa, dá pra fazer até pra almoçar hoje ainda. Dá pra fazer até hoje ainda. Com certeza. E pizza no almoço, aqui eu acho que o pessoal aqui em Minas não tem muito esse costume de comer pizza no almoço, até mesmo se você entrar nos aplicativos de delivery, quase você não encontra pizza nesse horário de almoço, né? Mas na Itália, e aí a gente tem São Paulo, o pessoal come muita pizza no almoço, né? É super comum, é super comum. Até porque normalmente aqui a gente tem essa, a nossa cultura é almoçar, né? Um prato realmente, comida, arroz, feijão. E na maioria dos lugares, às vezes, fora do Brasil, não tem essa cultura. É mais um sanduíche, uma coisa mais leve, uma coisa mais rápida, né? E prepara um jantar mais substancial depois, né? Aqui, ó, só pra te falar, já entrei com a água, misturei com uma colherzinha pra facilitar o início da mistura. E agora eu tô aqui agregando todos os ingredientes com a mão, tá vendo? Quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou tirar ela do meu bol, pra ficar mais fácil, e eu vou jogar pra bancada, e eu vou começar a sovar essa massa, ó. Não precisa ficar... E você não entrou ainda com azeite, né? Não, azeite... Com azeite agora, eu atrapalho o desenvolvimento do glúten. Perfeito. Tá? Então eu desenvolvo primeiro, e depois eu entro com azeite, só pra saborizar e deixar um pouco mais macio. Legal. Ok? Então aqui, ó, eu vou começar a sovar. Normalmente a gente vê vídeo, essas coisas, o pessoal fica rasgando a massa, e não tem necessidade. Frente, dobra aí. Fazendo esse movimento, virando assim, 90 graus. Empurra, vira 90 graus. Isso, ó. Faz aí devagarzinho, pessoal. Empurrou, vira 90 graus. Ele vai virar, aponta, isso. Dobrou por cima. Vai fazer isso por quanto tempo, Malho? Você tem que fazer isso aqui, não tem um tempo específico, depende da farinha que você estiver utilizando aí na sua casa. Então eu vou fazer até ela ficar um pouquinho mais lisa, né? Quando agregar tudo, eu vou entrar com azeite, aí eu vou mostrar direitinho o ponto pra vocês que tem que estar. Show de bola. Então aqui, ó, outra maneira que eu vou fazer agora pra agilizar, que aí precisa de um pouquinho mais de coordenação, um pouquinho mais de experiência, é que eu vou sovar de um lado pro outro aqui, ó, com as duas mãos, que aí vai bem rápido. Claro que isso funciona muito com uma quantidade pequena, né? Se for uma quantidade grande, a gente já tem ali uma maceira de 25 quilos pra gente poder fazer. Tá vendo? Tem uma de 25 quilos, e tem essa aqui que tá aqui atrás também, que é menorzinha, né? De 5, é. Mostra o pessoal lá, né? Tem ali, ó, aqui é 5 quilos só, hein? Lá atrás a gente tem uma de 25 quilos, isso aí pra uma padaria, gente, que é muito importante. Isso quando aqui era só aula de confeitaria, aquela maceira de 5 quilos já era o suficiente. Mas o Unicademia agora tá inovando, tá trazendo essa questão da padaria escola. Mário, será que você consegue sovar e contar pro pessoal de casa mais ou menos como é que é essa questão da padaria escola? Consigo. O que que acontece? Essa é uma ideia que eu já tinha há algum tempo, eu gostaria de colocar os alunos pra trabalharem, realmente, de que eles saiam da faculdade, né? Com experiência de trabalho. Não só com a experiência, assim, teórica, de ter aulas, né? Então, que eles conseguissem trabalhar, e a gente também tem uma questão que é a seguinte, a gente tem uma matéria que a gente precisa aqui, que são horas complementares. O aluno precisa fazer um estágio, alguma coisa. Dá a massa aqui que você vai falando, eu vou sovando, pra gente poder conseguir... Não, você tá no ponto. Já tá no ponto. Só botar o azeite agora. Ah, tá bom. Vou botar o azeite aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Pode só jogar aqui, vai fazer uma baguncinha, mas não tem problema. Mas retomando na padaria escola. Então, a ideia é trazer essa vivência do dia a dia mesmo, né? Exatamente. Do comércio, como que é essa questão. Até por isso que tem um equipamento aí, pra fazer 25 quilos de massa, né? Então, esses pães, eles vão ser comercializados. Exatamente. Então, o aluno, ele vai vir, ele vai trabalhar comigo aqui, eu vou ensinar ele a fazer os pães, vou ensinar ele a mexer na maceira, mexer no forno, calcular a quantidade de massa, calcular valor, tudo isso que passa por dentro de uma padaria, que é super importante. Desperdício também. Desperdício, estoque, compra. Validade. Validade de tudo. Primeiro que entra, primeiro que sai. Tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, na realidade, o aluno, ele vai sair daqui com experiência de trabalho e, inclusive, essa matéria, que ele precisa de horas complementares, ele vai conseguir fazer dentro da própria faculdade hoje. Muito bacana, Amário. Então, você já sovou, já incorporou aí o azeite. Agora tem que deixar a massa descansar, não tem jeito, né? Isso, não. Pão precisa fermentar. Quanto mais fermenta, melhor é. Uma coisa que você pode fazer com essa massa também, depois que você sovar, é levar ela para a geladeira e deixar de um dia para o outro, caso você queira. Às vezes, você está com pouco tempo no outro dia, faz com antecedência, está tudo certo, não tem problema. Essa massa que a gente passou, ela pesa mais ou menos 300 gramas, então ela vai render uma pizza. Então, você vai calcular a quantidade de pizza que você precisar, né? Lembrando que o tomate pelate, que é o molho que a gente vai usar, uma lata, a gente consegue fazer quatro pizzas, então por isso que a gente está usando um quarto da lata, aqui tem uma lata inteira, né? A gente vai usar um quarto dela para rechear a nossa pizza. Já que a nossa massa precisa fermentar, não tem jeito, tem que dar esse tempo aí para o glúten desenvolver, para dobrar de volume, para a fermentação acontecer. Manhã diversa vai para um rápido intervalinho, mas você não sai daí que a gente volta já já. Sejam bem-vindos de volta à cozinha do Manhã Diversa. Na verdade, hoje a gente está na cozinha do Unicademia, cozinha da padaria escola. Ontem foi dia da pizza, essa semana na quinta-feira também teve o dia da panificação, então hoje a gente, para marcar essas duas datas importantes para a panificação e para falar um pouco também sobre esse projeto da cozinha escola, a gente escolheu fazer uma pizza. E aqui ao meu lado, o professor Mário Aflívio, que é autoridade no assunto, porque assim, eu já fiz pizza aqui no programa, Mário, já fiz pão, me aventuro. É claro que nada é impossível na cozinha, né? A ideia é que a gente sempre trazer receitas que sejam possíveis para as pessoas executarem em casa. E por mais que hoje a gente esteja cercado aqui de equipamentos industriais, pode ficar tranquilo aí em casa que a gente vai mostrar para você a forma de fazer que vai dar certo em casa. Vamos abrir com a mão, vamos te dar a dica do forno. Então vamos fazer o seguinte para a gente poder ir para a nossa pizza aqui. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que a gente vai colocar os ingredientes para você acompanhar com a gente a pizza marguerita nessa segunda sem carne. Para fazer essa pizza marguerita, você vai precisar de 177 gramas de farinha de trigo, 112 gramas de água, 2 gramas de fermento biológico seco, 4 gramas de azeite, 4 gramas de açúcar, uma lata de tomate pelate, a gente vai usar um quarto da lata, né? Uma xícara de chá de mussarela ralada, uma xícara de chá de folhas de manjericão, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino para o molho e uma colher de sopa de azeite. Bom, no primeiro bloco aqui do Bora Rangar, a gente começou fazendo a massa, né? A gente deixou ela descansar, já dobrou de volume. Conta para o pessoal de casa, mais ou menos, o que foi feito, Mário. Só os passos que a gente deu até chegar nesse ponto aqui. Então, o que a gente fez? A gente pegou a nossa farinha, misturou todos os ingredientes secos da receita, que no caso foi o fermento, o açúcar e o sal. Fermento biológico seco, que a gente está usando. Se fosse o fresco, podia misturar ali no meio também, sem problema nenhum. Só dobrar a quantidade? Só dobrar a quantidade. Depois entramos com a água, lembrando da questão da água fria e da água morna, se quiser que demore mais para fermentar, água fria. Se quiser que seja mais rápido, água morna. Quando fala água morna, né, Mário, não é para deixar a água ferver, né? É aquela água... Banhozinho de bebê. Isso, perfeito. Porque a gente consegue colocar a mão naquele banhozinho gostoso, quentinho. É isso. Sovamos a massa até ela começar a ficar lisa, e aí a gente entrou com azeite. Para amaciar, para dar sabor, para ficar gostosa e ficar melhor no forno de casa também. É sempre bom, quando você vai fazer no forno de casa, você botar um pouco de açúcar e um pouco de gordura, justamente para ajudar a pizza a corar e mantê-la macia sem ressecar. Ah, legal. Que aí ela fica crocantinha por fora, bem douradinha, né? E com a massa bem macia, bem gostosa. Então, nesse ponto de agora, a primeira coisa seria botar o forno para aquecer, né? Isso. A gente já deixou o nosso ali. A gente vai abrir, vai rechear. A gente já está aquecendo. O pessoal de casa, qual a temperatura? Vamos lá. Aqui hoje, a gente vai usar um forno nosso da padaria escola, né? O forno que a gente utiliza para as aulas de panificação na faculdade também. Então, ele é um forno industrial que tem um ventilador extremamente forte para agilizar os processos, tá? Em casa, você vai pegar o seu forno e pré-aquecer ele na temperatura mais alta que ele tiver. 250 graus. 250, alguns vão 230, alguns vão 280. Na que for, não tem problema. Vai ligar ele lá, vai deixar mais ou menos uma hora pré-aquecendo para que ele esteja bem quente, absorva bem esse calor e sua pizza asse rápido sem ressecar. Até uma dica que eu gosto de dar também é o seguinte, a gente está preparando a massa, né? O forno, o pessoal acha que é 5 minutinhos ele bate a temperatura. Demora um pouquinho. 15, 20 minutos é o indicado geralmente. Então, o que você faz? Na hora que você começar a produzir, você já liga o forno. Porque aí, na hora de fermentar a pizza, o que você pode fazer? Bota aí em cima do fogão a massa, que ali está quentinho, e vai ajudar a massa a fermentar, dobrar de volume mais rápido, né? E aí, isso pode variar de 10 minutos a 1 hora, né? Vai depender da temperatura que está fazendo onde a pessoa mora, né? Temperatura da água que ela colocou. Beleza. A nossa massa aqui já fermentou, já dobrou de volume, então está na hora de abrir ela, né? Vamos abrir? Show. Então, vamos lá. Então, o que vai fazer? A gente pegou essa forma aqui, passamos um pouquinho de azeite já só para facilitar o processo de abrir. Se você quiser, você pode abrir do lado de fora, com farinha, e depois botar na forma. Você pode abrir direto na forma, você pode abrir com a mão, você pode abrir com o rolo, da maneira que for mais fácil para você, não tem regra, né? Clássica italiana napolitana, que agora também está na moda, o pessoal está curtindo, está conhecendo, o pessoal abre na mão, né? E deixa aquela bordinha gostosa, pãozinho, eu particularmente agora. É um equipamento mais democrático à mão, né? Muita gente não tem um rolo, né? Exatamente. Para mim, no caso. Exatamente. Então, eu vou pegar aqui, passei um pouquinho de azeite em cima da massa também para ela não ressecar, e vou tirar ela daqui do meu bolo e vou passar para a minha forma. Está vendo? E aqui, sem pressa. Dá para sentir o cheirinho da fermentação, né, Mário? Exatamente. Dá para sentir esses ácidos orgânicos produzidos pela fermentação, pelo fermento aqui. E aí foi rapidinho, então tem como fazer pizza, né, Mário? Deixar a massa fermentando de um dia para o outro. São aquelas pizzas que a gente chama de longa fermentação. Não é o caso hoje aqui, né? A ideia é sim uma pizza fácil de fazer, rapidinha. Para o pessoal, né, comemorar aí a semana da pizza, que começou ontem, né? Vamos chamar de semana da pizza, já que foi no domingo, né, o dia da pizza. É o dia da pizza todo dia, né? Não é verdade? E é no almoço, é na janta. Aquela fatia que sobra no café da manhã também, né, Mário? Eu gosto muito também. Agora aquela pizza fria no outro dia. Nossa, bom demais. Olha, e hoje, como é segunda sem carne, né, mantendo a tradição, a gente está trazendo um sabor de pizza, que é um sabor muito histórico, né? É um sabor que tem história, tem tradição, que é a marguerita. Você sabe contar essa história, Mário, para o pessoal? Na verdade é o seguinte, na Itália a gente tem a VTN, né, que é a Associazione Verace Pizza Napolitana, que regula a pizza napolitana, assim como na Alemanha você tem a regulamentação da TV. Isso em português seria a Associação da Verdadeira Pizza Italiana, a napolitana, né? Exatamente, exatamente. Essa pizza, na verdade, ela foi criada por uma visita da princesa Marguerita, que chegou lá e foi visitar a região de Nápoles, lá, né? E essa pizza foi criada, na realidade, por conta das cores da nova bandeira italiana. Quais são as cores da bandeira italiana? Verde, vermelho e branco. Que aí é o manjericão, o molho de tomate e a mussarela. Lembrando que, classicamente, a pizza Marguerita não leva tomate em rodela. É só o molho de tomate com queijo, né? E, né, às vezes nem é queijo ralado, é só ele em pedaços. Então, é importante aqui a gente ter um bom molho de tomate, né, Mário? Não adianta fazer a Marguerita e usar aquele molho de tomate de sachê industrializado, ultraprocessado, que aí você vai matar, porque tem poucos ingredientes. E sempre quando é um prato com poucos ingredientes, eu gosto de falar isso. É legal, porque aí você vai economizar, você não tem muito trabalho, né? Só queijo, tomate e manjericão. Mas aí é dar atenção em fazer um bom molho, né? A gente está usando tomate pelate hoje. Agora está na hora de pôr o molho na pizza, né? Vamos falar dele. Aqui uma lata de tomate pelate dá para quatro pizzas, né? Uma lata dá para quatro pizzas. E aí, o que a gente vai fazer com ele agora? Na verdade é o seguinte, o que eu gosto de fazer com ele e por que eu gosto de usar tomate pelate? Para trabalhar em um ambiente profissional, eu gosto de usar da consultoria, eu vou dar uma aula, eu gosto de ter padronização, né? Então, às vezes, fica difícil, dependendo da época do ano, você comprar sempre um tomate igual ao que você vai fazer seu molho. Se tiver na época de tomate, ótimo. Pode comprar aquele tomatinho italiano, bem maduro, fazer o molho em casa, cozinha ele e tudo. Eu, particularmente, em qualquer época do ano, uso mesmo tomate pelate. Você compra uma boa marca, acha uma marca que você gosta, tem no mercado, a gente faz o acesso hoje em dia. E é bem tradicional também, os italianos usam, né? Usam, usam, com certeza. Com certeza, com certeza. da região do Vesúvio, na verdade, que é o San Marzano. Só para quem não conhece o tomate pelate, ele é como se fosse um tomate em conserva, né? Ele vem dentro de uma lata, como é que é isso aí? Só que o bom tomate pelate, ele nada mais é que um tomate sem casca, que pelate é desse, descascar ele, né? E ele é conservado na lata, só que só em suco de tomate também, só em tomate prensado. Então, normalmente, não tem conservante, não tem sal, não tem nada. É só tomate com suco de tomate. Perfeito. Esses são os de melhores qualidades. Quem quiser fazer um molho de tomate em casa, ó, para substituir essa quantidade aqui, cinco tomates italianos, bem madurinhos, eu bato eles no liquidificador, não ponho água, não ponho nada, levo na panela com um pouco de manteiga, sal, pimenta do reino, e deixo ele reduzir mais ou menos uns 15 minutos, a gente vai ter um bom molho de tomate também aí, que dá para usar na pizza, que fica bem gostoso, e não fica muito ácido. Sim. Mesmo se você deixar as sementes, a pele, ele fica um molho de tomate gostoso. É, bem bacana. E uma coisa muito importante que a gente vai fazer aqui, que às vezes vai contra o que o pessoal já conhece, é que a gente não vai cozinhar esse tomate antes. Esse molho, ele vai cru em cima da pizza, ele vai cozinhar junto com a pizza, no forno, enquanto ela estiver assando. Que fica o ponto perfeito, né? Fica o ponto perfeito. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, só para facilitar a vida, vou aqui, já vou temperar esse tomate, um pouquinho de sal, e é a gosto, tá, gente? Não tem receita, não tem regra, enquanto você gostar. Eu prefiro ele um pouquinho mais salgadinho, porque eu sou a favor de uma pizza com menos recheio. Então molho, tudo tem que ser muito bem saboroso, tá? Vou botar um pouquinho de pimenta aqui, de leve também, e vou misturar esse aqui, ó. E, aqui o tomate já está preparado, ele foi só amassado com a mão, tá? Você pode jogar o tomate num bolzinho, amassar ele com a mão, já está na textura perfeita. Assim, particularmente, eu gosto dos pedaços de tomate, né? Você, em casa, pode fazer da maneira que você preferir. Se quiser jogar no liquidificador, num processador, pra ele ficar mais liso, sem problema nenhum, a pizza perfeita que você gosta de comer, né? Bom? Com certeza. E, Mário, então agora a gente vai pra rechear a pizza. A gente já está com a mussarela aqui ralada, o molho já está temperado, o forno já está pré-aquecendo, então está na hora de rechear e colocar. Eu tenho muita perfeita. Na realidade, mais ele vai render, né? Às vezes você consegue, às vezes, se você bater no processador, no liquidificador... Esse aí a gente só amassou no garfo mesmo, né? Só amassou, bonitinho. Com uns pedaços de tomate, pra ficar mais rústico, né? Também fica bem gostoso. Às vezes você consegue até fazer cinco pizzas, dependendo... Se render ele bem, se bater, né? Bota um pouquinho de água, né? Não tem problema. Só um pouquinho de molho também, não gosto muito, pra não molhar muita pizza, fica muito de comer na hora também, tá? Botamos o nosso molho. Vou botar o nosso aqui. Vou fazer uma montagem marguerita clássica. A gente não está com pedaços, a gente está com ele ralado aqui. Mas o que você pode fazer? Às vezes você pode pegar um montinho de queijo, e ir colocando. Ele raladinho, né? E faz umas bolinhas, né? Por quê? Porque na hora que ele derrete, ele vai ficando com uns pontinhos de queijo, fica super legal. Perfeito, fica super gostoso. Eu gosto muito dela assim também. E queijo ao gosto, né, gente? Então, e aí o equilíbrio de sabor desse... Não é à toa que é um clássico, né, O Malho? Esse equilíbrio entre o tomate, a mussarela e o manjericão, tem muita gente que tem preconceito, né? Em pedir uma pizza sem carne e tal. Geralmente acha até que é prejuízo, né? Fala assim, Ah, vou pedir na pizzaria. Poxa, mas a sem carne está no mesmo preço da com carne? Eu vou na que tem carne. Então aproveita essa oportunidade, já que você está fazendo em casa, e a gente sabe que a carne está cara. Assim, você pode usar essa massa para fazer a pizza que você quiser. Sim. Mas tenta experimentar essa aqui. Dê uma oportunidade. Dá uma oportunidade para essa pizza vegetariana que ela é muito boa. Inclusive, pela VTN, existem dois sabores que são os clássicos da pizza napolitana. Todos os dois são vegetarianos. Um é a marguerita e o outro é a marinara, que é só molho de tomate, orégano, manjericão e alho. Mais nada. Mais nada. Nem queijo, vai. Nem queijo. Show? Eu nunca experimentei essa não. Muito boa. Vou experimentar. Muito bom. Muito bem. Eu vou agora jogar um fio de azeite aqui por cima para ajudar a cobrar, para ajudar a cozinhar. E a dica mais importante desse momento é não vai entrar o manjericão. Perfeito. Não vai com o manjericão no forno para a folha não queimar. Exatamente. O manjericão vai entrar depois que a nossa pizza já estiver assada. Com certeza. Então, vamos no forno. Vamos botar no forno aqui. Enquanto o malho bota a pizza para assar, a gente vai para um rápido intervalinho, que é o tempo dessa pizza derreter o queijo, ficar aí com a massa crocante, o molho cozinhar. Intervalha rapidinho. Não sai daí. A gente volta já já. Muito bom dia. Sejam bem-vindos de volta à nossa cozinha aqui do Manhã Diversa. Se hoje a gente está em um lugar diferente, se você está ligando a televisão agora, não se espanta não. O meu estúdio não mudou. Essa aqui é a cozinha da Panificador Escola, da Padaria Escola do Uni Academia, que é a nossa parceira aqui do TV Diversa. O chefe professor Mário Aflísio está aqui com a gente hoje preparando uma maravilhosa pizza, né Mário? O pessoal que ligou a televisão agora infelizmente perdeu o preparo, mas não tem problema. A gente vai revisar os ingredientes, vai revisar o passo a passo com o pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar a conversar aqui, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, para você anotar os ingredientes. A gente vai revisar o que foi feito e aí a gente vai trocar uma ideia e experimentar essa pizza. Vamos lá? Para fazer essa pizza marguerita, a gente vai precisar de 177 gramas de farinha de trigo, 112 gramas de água, 4 gramas de sal, fermento biológico seco 2 gramas, 4 gramas de azeite, 4 gramas de açúcar, uma xícara de chá de tomate pelate, um quarto da lata, né? Uma xícara de chá de mussarela ralada, uma xícara de chá de folhas de manjericão, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sopa de óleo. Bom, a gente começou lá no primeiro bloco, né Mário? Mário, na verdade, hoje quem está preparando essa pizza aqui é o Malho. O Malho começou com o preparo da massa. Vamos fazer um resumo rapidinho para o pessoal de casa da massa. Então, primeiro a gente pegou a farinha, lembrando que você pode usar qualquer farinha que você quiser. Sem fermento, né? Sem fermento, o fermento que vem na farinha ali é aquele fermento químico, não é o biológico que a gente usa. E aí vai mudar completamente a textura do trabalho. Pegamos e misturamos todos os secos, ou seja, farinha, fermento biológico seco, sal e açúcar, misturamos para homogenizar aquilo ali, jogamos a água, lembrando da temperatura da água, que é ir mais rápido, água morna, que é ir mais devagar, água fria. Sovamos até começar a ficar lisa, adicionamos o azeite e sovamos para misturar aquilo ali. E aí, espera dobrar. É isso que espera. Normalmente vai demorar umas duas horas, um tempinho assim. Perfeito. Depois você abriu a massa direto na forma de 30 centímetros. Isso. Essa quantidade de massa que a gente passou, né? Dá uma massa de 300 gramas, que é mais ou menos uma pizza, né? Que serve aí três, quatro pessoas tranquilamente, né, Mário? Claro que depende de quão fininha você quiser abrir. Às vezes você quer abrir no rolo, que você pode fazer em casa também, então ela vai dar uma pizza um pouco maior, então vai depender da forma que você tem em casa. Dá até para fazer duas pizzas, né? Dá até para fazer duas pizzas, sim. Mais fininha. Recheou, levou no forno, deixou o forno pré-aquecido no máximo, né? No máximo. E aí, quando derreter o queijo, a pizza estiver bem douradinha, a gente vai tirar ela do forno. Então vamos tirar. Agora é. Vamos ver para ver como é que ficou. E é bom que ela vai esfriando enquanto a gente conversa um pouco também. Bom que essa pizza que a gente fez, ela acabou ficando meio no estilo de Nova York, na verdade, né? Apesar da gente estar usando um recheio clássico italiano, a margherita, ela acabou ficando mais douradinha, mais crocante e mais caramelizada com queijo. Olha aí, ó. Olha que pizza maravilhosa. Então é isso, ó. Só levou ali no forno com o molho, o queijo, botou um pouquinho de azeite e levou para dourar. Então ela ficou ali no forno, o nosso forno aqui que a gente está usando, que é industrial, é dez minutinhos no máximo, né? Ela já sai douradinha. Na sua casa pode ser que vá de 15 a 20 minutos e também vai no ponto que você, no olho, se você quiser tirar ela um pouquinho antes, deixar... Se você quiser que ela mais branquinha, mais dourada, você dá e deixa mais ou menos. Perfeito. Agora o Malho vai finalizar ali com as folhinhas de manjericão. E Malho, conta para o pessoal de casa o seguinte, essa semana a gente teve na quinta-feira foi o dia da panificação, né? O dia do padeiro, né? O dia do pão. E aí ontem foi o dia da pizza. E qual que é a ligação que essas duas coisas têm, Malho? Por que o dia da pizza? Por que você que é padeiro, professor de panificação, está fazendo pizza? Eu acho que o pessoal não faz muito essa ligação. Pizza é pão? Vamos entender, então. O que é pão? Pão, na verdade, é uma mistura de farinha, não necessariamente fermentada, porque você tem pão de diversas culturas que não são fermentados, né? Mas é uma mistura ali, basicamente, assim, de farinha, fermento, água e sal. E alguma variação desses ingredientes ali. E a pizza é o quê? É uma mistura de farinha, fermento, água e sal. Dá pra ir até um pouco mais além, a gente tava brincando aqui, falar que a pizza é um sanduíche, né? Porque se a massa é um pão, e aí a gente vai colocar molho, vai colocar queijo, se você dobrar ela aqui, acaba virando um sanduíche. Acaba virando um sanduíche. Então bora experimentar essa pizza? Bora cortar isso aqui? Vambora. Quer fazer as honras? Uai. Me dá uma luva aí pra segurar aqui, tá bem quente o negócio. Então, gente, ó, a dica aqui pra poder partir pizza. Fecha aqui, né? Eu gosto sempre de fazer o seguinte, Malho, ó, vê se eu tô fazendo certo. Eu gosto de marcar aqui, ó, um centro primeiro, né? E aí aqui, ó, depois a gente vem do outro lado, faz uma cruz aqui, passando pelo meio, e a gente consegue dividir ela já em quatro pedaços. Se quiser dividir de novo, ó, vem aqui, e ela já vira oito fatias. Certinho? Exatamente. Acertei? Então vamos aqui, ó, pra gente extrair, pegar, essa espátula aqui. Nossa, ficou crocantinha. Ficou crocante. Uma fatia pra você e outra pra mim. E é aquela hora, né, Malho, de ser feliz, né? A hora que... Porque cozinhar é muito bom, a gente é profissional da área, mas o melhor de tudo é comer, não tem jeito, né? Não tem jeito. Gente, vocês gostaram dessa receita? Me segue lá no Instagram pra mais dicas, arroba chefe artoveloso. O Instagram do professor Malho, arroba Malho Afliso. Exatamente. Então lá você encontra outros conteúdos, tem dicas de receita, tem os bastidores da TV diversa, os bastidores do Unicademia, quem quis se interessar em fazer gastronomia, né? Já vai ficando mais próximo aí desse ambiente. E agora com padaria escola, né? Então, mais um atrativo aí pra quem quer estudar no Unicademia, quer fazer esse curso, vai aprender uma pizza gostosa como essa, outras tantas pizzas e focacias, e aí a gente tem um universo da padaria imerso pra aprender, né, Malho? Convidar o pessoal a vir conhecer a faculdade também, né? Sim, com certeza. Mas muita gente não sabe nem que tenha faculdade, gastronomia em Juiz de Fora é a única da região hoje. Olha aí, ó, tá vendo? Então você tá perdendo tempo de não aparecer aqui. Vamos lá? Vamos fazer aquele brinde de pizza primeiro, né? Dá aquela... Ó, super crocante. Aquela dobradinha. Ó. É mesmo, né? Sanduichinho. Sanduichinho. Vamos ver? Hum... Hum... Queijinho, que boi, hein? Hum... Ó. Tá vendo? Ó, sambinha, vai. Não gostei, mas depois eu tenho que pegar uma aula aqui. Ensino pizza e você me ensina sambar. Professor Yuri falou essa cesta. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar um aulão. De sambinha. Que aí todo mundo aprende a sambar. Ó. Parabéns. Muito obrigado. Sensacional. Façam em casa. Vocês não vão se arrepender. Delícia de pizza. Antes de eu dar outra mordida pra poder encerrar. Vou voltar lá no estúdio 1 com as minhas amigas Mariana Zacaron, Roberta Helo e meninas. Vai daí que, ó. A gente vai saboreando aqui esse sacrifício que é essa pizza, ó. Hum... Arthur, eu quero ver se você vai preparar uma quentinha com essa pizza aí pra trazer pra gente, né? Porque a gente tá olhando aqui Marguerita, eu amo pizza Marguerita. Passando vontade, né? Não dá pra correr lá na cozinha hoje e roubar um pedacinho, né? Então, pô, uma quentinha pra gente aí, né? Vou fazer o seguinte, Mário. Vou levar uma massa daqui que já tem uma massa fermentada aqui. Eu levo e preparo aí pra vocês aí quando chegar aí na TV. Pode ser? Pode, melhor ainda. Melhor ainda porque aí é pizza fresquinha direto do forno. Arthur, arrasou como sempre. O chefe Mário também muito obrigada mais uma vez por ter vindo aí a brilhantar o nosso Manhã Diversa. Que dupla, hein, Mário? Que dupla. Sempre com receitas deliciosas. Começamos bem a segunda-feira essa semana, né? Isso aí. Então, muito obrigada, Arthur. Que bom ter você aí de volta. Voltou aí com tudo. Receita maravilhosa, convidado, né? Super especial. E amanhã você volta, então, com mais receita boa pra gente. É isso, gente. O Manhã Diversa acabou. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação durante todo o programa nessa segundona. E não se esqueça de ficar ligadinha no nosso site e também nas redes sociais da Diversa. É isso aí. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar perguntas pros nossos entrevistados e também rever os conteúdos do nosso programa que você mais gostou. Fique agora com Conhecendo Museus. E logo mais, às nove da noite, tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das dez horas da manhã. Até lá. E tchau, tchau. E aí E aí